Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi. Ela tem mais detalhes sobre a agenda do presidente Michel Temer e as medidas do governo publicadas no Diário Oficial da União. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Olha, nesta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, juntamente com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A reunião está marcada para as 6 horas da tarde. Bom, e um decreto assinado pelo presidente Michel Temer, Thaisa, acaba com cerca de 61 mil cargos públicos. Esses cargos eliminados são os que estão vagos ou que vão ser desocupados na administração pública. A medida vale para todos os órgãos federais e faz parte do pacote de corte de gastos anunciado pelo governo federal no mês de agosto do ano passado. E uma outra notícia, Thaisa, é que o presidente Michel Temer sancionou o projeto que prevê o parcelamento das dívidas previdenciárias de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o chamado Fundo Rural. Com essa nova lei vai ser possível a quitação de débitos vencidos até 30 de agosto de 2017. A adesão ao programa vai ser aceita até o dia 28 de fevereiro desse ano. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. E o IBGE divulgou hoje que o IPCA, acumulado em 2017, ficou em 2,95%. O resultado é abaixo do piso da meta de 3% e o menor desde 1998. Alimentação e bebidas formam o grupo que mais contribuiu para conter o IPCA. O índice é utilizado pelo governo no sistema de metas, que quando é descumprido, obriga o presidente do Banco Central a escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando as razões para a variação fora da previsão. E o Banco Mundial revisou para cima as projeções para o crescimento econômico do Brasil. A nova previsão é que o PIB em 2018 fique em 2% e para 2019 em 2,3%. Para 2020, a expectativa da instituição é que a economia brasileira avance 2,5%. As duas principais ferramentas de atuação da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e a plataforma eletrônica consumidor.gov, superaram os 20 milhões de atendimentos desde que foram criadas. Veja na reportagem de Raíssa Lopes. O professor de matemática, Rodrigo, comprou um ar-condicionado em outubro do último ano. Desde então, teve vários problemas com o aparelho. Depois de tentar solucionar com a empresa e não ser bem sucedido, ele contou com a ajuda do PROCON do Distrito Federal. Quando eu procurei a loja que me vendeu, eles mandaram que eu procurasse a autorizada. E a autorizada alegou que eu não tinha direito à garantia do produto porque eu não fiz a instalação com eles, sendo que o tipo de instalação que eu precisava, eles não faziam. Rodrigo é um dos mais de 19 milhões e 500 mil brasileiros que procuraram o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, desde sua criação, em 2004. Somente em 2017 foram realizados aqui no PROCON DEF 50 mil atendimentos. 70% deles foram solucionados pela instituição. Não precisaram ir para a justiça. A agilidade é muito boa para o consumidor. A agilidade é muito importante porque nós temos 20 dias para dar uma resposta ao consumidor. Então, nesses 20 dias, a gente faz a intermediação do consumidor com a empresa e aí a gente vê se foi solucionado. Uma outra ferramenta para reclamações do governo federal é o consumidor.gov.br. Nele, é possível entrar em contato diretamente com o fornecedor ou o prestador de serviço. Em pouco mais de três anos de funcionamento, já houve quase um milhão de registros. Desses, 81% foram solucionados. Esses dados são essenciais para que nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, consigamos fazer as políticas de proteção e defesa do consumidor em âmbito nacional, buscando a harmonização das relações de consumo. A partir desses dados, a gente consegue saber quais são os maiores problemas das relações de consumo que nós temos espalhados pelo Brasil. Os bancos de dados criados a partir das reclamações do SINDEC e do consumidor.gov.br também são usados pelos consumidores como ferramentas de pesquisa antes de comprar um produto ou serviço. É mais uma ferramenta para o consumidor se orientar, saber do histórico de tanto de quem vende, de quanto da marca que você compra. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. O ministro falou sobre o lançamento do satélite brasileiro no ano passado. Tecnologia que vai auxiliar a combater o contrabando de drogas e armas, agilizar diagnósticos em hospitais públicos e levar banda larga para todas as escolas do país. 30% da capacidade do satélite vai ser disponibilizado para a defesa, para que ela possa monitorar as nossas fronteiras. Isso vai trazer condições de um enfrentamento com mais qualidade ao combate às drogas, ao tráfico de drogas, ao contrabando. Nós firmamos convênios com o Ministério da Educação, que nos permitirá levar a banda larga para todas as escolas públicas do país, qualquer que seja a esfera, municipal, estadual, federal, e estamos fazendo um convênio semelhante com o Ministério da Saúde, que nos possibilitará levar, através da operação desse satélite, a banda larga também para os equipamentos públicos de saúde. Isso vai melhorar sensivelmente a qualidade do atendimento, porque os diagnósticos poderão ser feitos remotamente, porque o controle das operações poderão ser feitos com muito mais, será ser feito com muito mais eficiência. E agora nós estamos lançando o programa Internet para Todos, que é a abordagem que você faz na sua pergunta, que vai nos permitir levar, qualquer que seja a localidade do Brasil, que não tenha conectividade, levar a internet, levar a banda larga. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que você precisa fazer nos comentários? As dúvidas que temos,